Beleza, galera, estamos aqui pra mais um vídeo, dessa vez estamos de volta aqui no Friday Night Funkin' pra jogarmos aquele Funkadelix, galera. Sim, novamente, porém, agora traduzido. Sim, agora tá em tradução português Brasil, pra vocês entenderem tudo que fala na letra, tá? Mas agora vem o P.O., tá? Lembrando que os conteúdos que mostram aqui é pra maior de 16, o jogo já é pra maior de 16, e esse conteúdo mantém dentro do jogo normal, mais 16. Então, espero que vocês gostem do vídeo, já deixe seu like, tá avisado, simbora! Bom, galera, vamos lá então, estamos de volta aqui ao Funkadelix, porém, o canal Sou Legal, o vídeo do criador, né, da tradução, vou deixar aqui nos comentários, tá? E a gente vai jogar novamente, mas agora com a legenda em português, exatamente. Então, se por acaso vocês não entenderam nada do que estavam falando, agora vocês vão entender. Porém, como eu aviso no começo lá, agora você vai ter, visivelmente, já tinha, né? Mas agora você vai conseguir ler conteúdos que é recomendado aí pra mais 16. O pessoal falou pra mim que, ah, o Friday Night Funk já é pra mais 16? Sim, eu sei. Né? Mas eu tô recordando aqui. Vamos lá. Então, galera, provavelmente eu vou dar uma espamadinha, porque eu vou querer ler também como tá a tradução, tá? Esquerda, direita. Esquerda, direita. É assim que se faz. Até aqui tranquilo, mas daqui a pouco vai ter o Freestyle. Agora. Agora. Vai ser meu pai, ele vai ter que rimar ao ritmo melhor. Meu amorzão. Ó. Meu pai é enfurecedor. Ó. Ó. Da hora. Ai, não vi. Ele é sempre uma dor. Se eu tivesse um centavo pra cada vez que eu pensasse em você, eu teria apenas um. Porque você nunca sai da minha mente. Mas vou enfrentar seu pai e fazer de você minha. Vamos ver agora, então, como que é enfrentando o pai. Eu não vou conseguir ler tudo, né? Algumas coisas eu pego na fala. Não é no inglês mesmo. Mas vocês vão acompanhando. Quem é esse otário? Não me xinga, não. Se quiser namorar minha menina... Então, você tem que passar por mim. Então, você tem que passar por mim. Eu quero ver na parte que é ela que fala. Eu quero ver na parte que é ela que fala. Agora, né? Ah, não. Nas próximas músicas. Eu protesto. Sem respeito. Sua vida é uma bagunça. Eu mantenho ela fresca. Mas sem sucesso. Devo confessar. Deixar você em angústia. Tchau. Eu venço a sua competição, cara. É isso aí. Se manter firme. Se manter firme e manter fresco. Que pegou um pouco do nome da música, né? Nem ferrando que eu deixaria você namorar minha filha. Ah lá. As palavras aí. Eu falei pra vocês. Eu disse, tá avisado. Eita, eu achei que ia dar uma moderada nas palavras. Mas aí, os caras deixaram certo. Eita. Isso é bem lindo! Mano, a tradução tá muito boa Tem algumas traduções Que se você pega e faz certinha Fica sem graça Ele tá fazendo umas traduções bacanas Aqui, tá? Ele fez Umas traduções bem bacanas aqui pra manter Bem a ideia do mod Legal, mano Ela canta agora, não é? Ah, não, é na próxima Nunca lembro Tá aqui o conselho melhor Pensa que sai duas vezes Um lugar pra correr ou se esconder Agora o jogo surge Muito bacana, cara Sua alma será minha Mano, esse mod é muito bom, cara Já que a música gruda na cabeça, hein? Ah, eu acho tão incrível Como você me chama de amor E aí vira em... Seguem, né? Ixi Ixi Essa discussão Eu tô sendo franca Por favor, papai Me escute Quero ler Eu tô sendo franca E aí Eu tô sendo franca Eu tô sendo franca E aí E aí E aí E aí E aí E aí O meu coração e o grau e o meu Seus olhos são minha luz do sol Ah, é aquela canta antes, né? O tutorial Ou não? Eita Acabou o strike Você vai ser enterrado Nesta noite Não recue desta luta Te deixaria sofrendo Pode ter treinado Mas é em vão Porque você entrou bem no meu domínio Adrenalina fluindo pelas minhas veias Ia lá Ixi, galera Bom, passamos do pai Vamos pro Spooks 3, 2, 1, go Olha, doces Olha, doce outra do sol Espeitando esta noite Sinto susto Nós temos uma mesa Assustadora E aí, tchau E aí, tchau Mesmo que nascemos minuscos E aí, tchau Ai, fui ler Tinha que não me anota agora Tinha que não me anota agora E apagou o susto Fazer macabro Nesta noite Chegou a hora de aplaudir Vou ficar segurando ele lá Desse jeito Soltei 3, 2, 1, go Ela está aqui, ela faz ser assustadora Doentes, grubos e bruxas Com certeza eles se assustarão Duas das crianças mais assustadoras A cidade em uma missão Pode chamar de Sugar Rush Num e o resto É, nós somos uns pertinhos E não, não estamos falando de nerds não Hora do pagamento Continuamos rindo pelas suas perda de palavra Você acha como uma cabeça oca Tua mão furada não vai te fazer bem Nenhum Ixi, não deu tempo de tudo Ali está aquela faísca assustadora Que está em todo lugar Doentes, grubos e bruxas Com certeza eles se assustarão Legal Legal Não consegui ler tudo, né Essas partes mais rápido É mais difícil de eu ler mesmo Mas depois O que eu vou fazer Vou pegar o vídeo e eu vou ler Aí é mais fácil, né Legal, mano Legal Um pouquinho que eu li ali, gostei Feeling Nice agora Última música, né Ah, isso aqui vai ser legal, hein Sou caçador Pode trazer a dor Um pistolão Um alterador Para te botar no caixão Eu tenho grana não graça Você é um trouxa Tentando ser eu Tentar comigo Leva bala Eu peguei minha bazuca Essa merda Vai ficar louca Bora Você e sua mina Atrapalhando o meu fluxo Teu corpo acerta o chão E recebo o tostão do paizão Bala na tua cabeça Eu boto uma bala na tua cabeça Eu vou encher Iiiiixi 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 Não posso ler Não posso ler Nessa feeling noite Tô achando tudo feeling nice Minha mira Vai ficar Precisa, meu amiguinho Vai apagar essa quantia Não sou O mínimo corre logo Porque eu sou o último Quando acabei Veio a ponta da minha arma Tudo bem Cansado dos truques Cansado de ouvir Iiiixi Rapaz O jogador dele apaga o rapidinho Iiiixi Iiiixi Tô no feeling nice Minha mira Vai picar Precisa, meu amigo Ai, mano Engraçado Viu, cara Pô, espero que lancem Lancem mais semanas, galera Bom Esse aqui, então Basicamente foi O que eu já tinha mostrado Pra vocês Porém traduzido Então se você não sabia O que tava falando Agora vocês sabem E espero que Que vocês tenham sido Bem avisados por mim No começo do vídeo Tá? Então, galera Espero que tenham gostado Desse vídeo Se vocês gostaram Deixa o like aqui embaixo Se inscreve no canal E eu espero você na próxima Muito obrigado Valeu, um abraço Do Eric Falou E aí E aí E aí E aí E aí